Então vamos lá gente, ok, um abraço brilhar pra não morar assim, vamos lá, CK3, um abraço de novo né, abraço, eu gosto muito de abraçar as pessoas, vamos lá gente, tá gente, não me inda, no último vídeo que eu fiz eu fiquei aproximadamente 2 anos farmando, 2 anos, 2 anos farmando, eu tô com 1050 de Gouro, tá, e isso, isso corresponde a uma farmada legal que a gente deu e deixou alguns reinos putos, mas tudo bem, não tem problema nenhum cara, nós estamos ilustre e estamos indo pra exaltado entre os homens, como é que eu fiz isso? Como é que você faz isso cara? 2 anos, eu falei 4 vezes, 2 anos de luxo e mais isso aqui, se você deixa os seus domínios dentro do padrão, naturalmente a sua arrecadação de Gouro aumenta, 3,8 é uma boa arrecadação, tá, é uma boa arrecadação pro tamanho da nossa, do nosso pessoal, e outra eu fiz algumas brigas aí também, eu tô com hoje com, eu posso puxar 2400, mas atualmente, enquanto eu não recrutar eu posso puxar 1600, e isso me dá uma vantagem, porque me dá uma vantagem, clica aqui ó, quando você recrutar os caras pra assalto cara, depende muito da quantidade de pessoas que você tem no seu grupo de assalto, como por exemplo, deixa aqui ó, atenção, ok, verdinho, 1599, 1599 cara, pode trazer, no bolso, 159 moedas de ouro, Então, faça a conta, 159 moedas de ouro, assaltando essa região aqui, né, claro que muitas vezes você vai pegar 12, 17, 20, acho que o máximo que eu peguei foi 21, mas você vai pegando esse pedacinho 9, 5, eu bafei tudo cara, bafei tudo, é como você jogar RPG, e você sair catando tudo, na verdade sobrevivência, você catar tudo, pedra, pau, aquelas coisas, pra que é isso? Vai ajudar, então é mais ou menos assim, certo? Então você tem que fazer isso cara, então você acumula o que você tem desses caras, porque, você lembra que era 100, quando eu fiz lá, o vídeo passado, era 100, 100 e pouco, acho que, às vezes 99, agora é 159, então você tem que ter essa manha cara, certo? A coisa daqui é interessante, eu não gosto muito quando reparte os reinos, por isso que eu quero correr até desse reinado logo pra esse cara, porque esse cara é fodástico, por que cara? Porque é um cara que, ele é fantástico cara, sinceramente, ele é um dos melhores líderes que eu já tive cara, porque ele trabalha todo na parte de marcial cara, e isso eu senti na pele, porque tem vários reinados, tem aquele que você trabalha com a diplomacia e tal, aquela coisa toda de conversas, e você traz todo mundo pra aquele paizão e tal, aquela coisa, tem o cara que é na batalha que a gente tá fazendo aqui agora, que você, o custo de tudo é a pressão que você exige sobre os seus, né, campesinos e tal, aquela coisa toda, você tem a administração do cara que é administrativo, o cara que gosta de dinheiro, aquela coisa toda, às vezes até tem avareza e tal, tem o cara que gosta de fazer plot, de matar todo mundo, de dar um fim na galera, e tem o cara que é estudioso, e esse cara aqui, eu gosto junto, somado com esses dois, tá? Esse cara aqui, eu gosto somado com esse daqui, esses dois, esse daqui eu gosto somado sozinho, ele com ele mesmo, certo? Ok, parar de conversa, eu tenho que fazer cálculos aqui agora, cara, porque eu posso já fazer já, deixa eu ver, títulos, eu posso criar o reino da Irlanda, mas eu não quero, eu sou ousado, eu quero tirar, nossa, eu quero tirar esse cara aqui, tá? E vamos lá, vou fazer dois exércitos, três na verdade, dois pra ficar aqui, na ilha, e um pra cair fora, cara, um pra cair fora, bora ver como é que eles estão e quem é que são eles, tá? Deixa eu ver aqui vocês, né, velho, vocês estão aonde? Isso, vocês estão aqui, certo, quem é seu líder é você, estudar, né, infantaria ligeira, infantaria ligeira, eu tenho que ter arqueiros, eles tem muitos infantaria ligeira, eu tenho que ter 400 arqueiros, um pra cada, né? Arqueiro tem que ter cavalaria, eu tenho só 100 arqueiros, um cavaleiro tem 200, eu posso puxar esse cavaleiro, né, pra não derrubar o mesmo arqueiro, que derruba a infantaria ligeira, que é tancada pelos piqueiros, que os piqueiros, eles cautelam isso aí, ah, não, os piqueiros não, quem cautelam a infantaria ligeira, arqueiro, que toma pancada dos cavaleiros, que é ginete ligeiros, que ginete ligeiro toma pancada dos piqueiros, tá, tá bom, 200 de cavalaria e 400 de ligeiro, tá, beleza, dá pra gente fazer essa briga agora, cara, vamos clicar aqui agora, declarar guerra, eu vou, eu vou declarar meus direitos, que é esse cara aqui, porque se eu não declarar meus direitos, for condado, eu vou ter que gastar dois dinheiros, 38 e mais o condado que eu vou ter que querer, né, que é esse cara da, 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 conache, se eu tiver falando errado, me desculpa, tá, 38 mais 38, entendeu? Mais ou menos assim, certo? Então eu tenho que fazer isso aqui, direito, desculpa se eu saí de novo, sei que você tá me xingando agora, que eu poderia ter feito, ah, por que não fazer assim? Calma, cara, relaxa, ok, então ele inferiu a gente no momento, tá, mas eles podem, com certeza ele vai chamar vários aliados ou não, eu vou tentar tancar sozinho, porque eu tenho dinheiro, na verdade o cara, as pessoas se sentem arrogantes, cara, quando falam que tem dinheiro, né, velho? É ter dinheiro, o cara se sente arrogante, cara, beleza, é torcer pra que o nosso cara não morra, 71 anos, a saúde tá fraquinha, eu tô com a perna que tá, né, de gregrena ou valise, sei lá que zorra que é, mas deixa aí, mas que o velho não morra, cara, ele, ele, ele mereceu, cara, mereceu mesmo, vamos puxar aqui nessas tropas, tá, vamos aqui e vamos pegar logo esses caras aqui, ó, esses daqui, ó, por que? Esses caras aqui, eles tancam muito os lanceiros, apesar de que, você viu que eles têm lanceiro lá, apesar de que eu não tenho cavalaria, mas eles tancam no lanceiro, né, eu tenho uma cavalaria, eu posso ir de frente, tá, mais ou menos, e esses caras aqui tancam a cavalaria deles, tancam, e ainda tem os bônus nesses locais aqui, ó, certo? O daqui não tem bônus, aqui eu só vim, só vim um combo junto, esse daqui é pra juntar com o meu exército, tá, gente, esse daqui, ó, então, pan, eu tenho um contrato de três anos, três anos passa rápido aqui, cara, cuidado, solta o jogo um pouquinho, ok, número cinco, selecione esses caras, junta eles, vai ficar um único exército, vem pra cá, ó, certo? Solta o jogo um pouquinho, atenção, beleza, deixa eu ver, aliado inimigo, uniu-se a guerra, é, era isso mesmo, esse daqui que eu vou pegar, cara, de 242 de ouro, já é pra rodar o mundo, tá? Tem pequeno, tem esses caras aqui, é interessante, vamos contratar esse cara aqui, ó, ok, e aí nós vamos ver o terreno, botar no velocidade 4, 3, 4, 4, não, 3, pra gente ficar um pouquinho aqui, tá? Vem entender o jogo também, porque se fizer muito rápido a gente se lasca, vamos ver, desculpa pela palavra aí, mas é mais ou menos assim, ok, temos que vir pra esse condado aqui, cara, né, exatamente, já, pra gente tomar esse aqui, deixa eu ver aqui direito, se tem alguma coisa perto aqui, não, os caras juntaram aqui, né, ok, lá em cima tem alguma coisa? Não, então é aqui mesmo, perfeito, dê uma olhadinha no que tá vermelho, seleciona os caras de 1500, que é esses caras aqui, ó, tá sem fazer nada, cadê vocês? Vem, ok, vem pra cá, cara, ó, agora fica ligado nas passagens dele, né, isso aqui vai ser fácil, porque eu vou ficar ligado nessas passagens aqui, solta o jogo e vamos embora, deixa eu ficar esperto, cara, pra ver onde é que vem os aliados, pra onde vem, pra onde vai, se eles vêm pra nossa capital, dê uma olhadinha, assim que ele sai daqui, cara, eu vou já olhar pra minha capital lá, pra ver se tem alguma coisa, às vezes aqui em vermelho ele pode atacar, velho, então tem que ficar esperto, ó, tem ninguém aqui, mas é 800, talvez a gente passe tranquilo por eles, não tá tão vermelho, tá bora, tá vermelho, não tá tão vermelho, né, ele tá chateado comigo, mas tudo bem, eles vivem se atacando, eles vivem roubando dinheiro do outro, então, ó, aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele tá assaltando um rei, assaltando o outro cara que tá do lado, cara, é pra diminuir, cara, pra diminuir o que ele possivelmente vai levantar contra esse próprio rei, então é normal isso aí, cara, sabe, não é nada de você ser cheat ou alguma coisa, não é nada disso, cara, é o que você, infelizmente, se todo mundo faz isso, até os vicks que todo mundo aprendeu com os vicks, então a gente vai fazer a mesma coisa, tá, então 1500, eu tenho que olhar esses caras aqui, ó, porque o cerco já sei que tá sendo feito, quando ele chegar aqui eu vou dar uma olhadinha, ok, ele vai tendo a visão, atenção, a próxima andada dele, perfeito, pausa aqui, não tem ninguém aqui, aqui eu já tô quase na metade do cerco, é bom deixar as coisas bem claras, né, aqui o cara tá roubando aqui, ó, é natural, cara, tá natural, roubo é natural, não, na verdade, aqui, ó, esse cara que tá assaltando, pelo menos, tomou pancada, tava assaltando, tomou pancada, do outro cara, eu sofri pouco com esses caras? Mas não, sofri não, cara, mais ou menos, vamos lá, vamos tentar fazer outro cerco, eu tô de olho aqui no 0% aqui, ó, porque assim que terminar o cerco lá, a gente já sobe, né, uma porcentagem ali legal, a partir daqui eu vou, ó, já tem 150 caras deles aqui, então tá falando que a gente, nós vamos, eles estão defendendo o local, né, que é um cruzamento de rio, isso dá uma negatividade pra gente, eles têm, não, eles não têm o melhor comandante, melhor comandante vermelho? Por que eles são vermelhos? Eu tenho mais soldados, isso influencia, ele tem maior qualidade, mas é 150, cara, então vão cair fácil, eu acredito, deixa eu ver como é que tá aqui esse lado, minha capital, não tem nada na minha capital, aqui já tô terminando o cerco, e vou ficar por ali, tá, ou vou correr pra minha capital, não sei como é que vai ser isso aí, olha aqui, chega aqui que eu vou ter uma batalha batalhosa aqui, ó, o cara já correu, a intenção é pegar esse cara, velho, tá entendendo? Vou pegar esse cara logo aqui, ó, eu posso pegar esse cara, já mostrou aqui o combate, talvez, ó, pegamos, pegamos, com certeza, ó, já terminei o cerco aqui, deu 11%, então esse local aqui pra gente, deu 11%, o que é que eu vou fazer? Vem pra capital aqui, ó, vou tentar vir até aqui, ó, pra tentar pegar esses caras, na verdade eu vi o na cara deles, cara, tá, aqui tá falando o que pra gente? Que tudo é positivo pra gente, tudo é positivo pra gente, larga aí, cara, então vamos ver se essa batalha aqui que aconteceu, ou vai acontecer ainda, ok, e a gente fica aqui pro cerco é o que aconteceu, vai dar mais uma porcentagem depois que essa batalha terminar, ok, perfeito, 11% só? Pega aqui, por favor, faz o cerco aí, cara, e fica de olho se eles vão largar alguma pessoa aqui, né? Vamos lá, ó, chegaram mais 600 aqui desses caras aqui, eu vou pra cima desses caras, velho, ó, já não tá mais aquela bandeirinha, já sabe, eles já tem mais homens, já teve um modificador aqui agora, velho, deixa eu ver, aqui eu tô fazendo o cerco, 1400 homens, tem que ficar de olho, velho, vamos lá, velho, vamos lá, eu poderia botar no 5, mas no 5 você perde muita coisa, cara, no 4 também, às vezes você se atrapalha, é, gente, 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 gente lerdo que nem eu, cara, se atrapalha em tudo, né? Vamos lá, eles já saíram, tá vendo? Eles já saíram, e eu vou seguir eles, cara, ó, aqui, shift aqui e aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, o mesmo trabalho que ele tá fazendo, assalto ganhado, tem o 13% isso aqui já, não, na verdade, não, onde foi? É, não mostrou, mostrou, é, tá tudo bem, vamos lá, então a gente já enxotou os caras aqui, ó, se eles voltarem, tá vendo aqui, ó, se eles voltarem, ele pega esse assédio, né, no tempo que tá, no, 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 certo? Na construção que eles começaram. Olha aí, eu vou pra colina, cara, vou pra cima deles, velho, é, parece na colina eu tenho um pouco de dificuldade, tá vendo aqui, ó, ó, na colina já tem a balança, ó, a balança já pende mais um pouco pro lado deles, então eu vou só pra minha localidade, tem aqui, se eu vier pra cá, ó, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Então eu vou pra cá, vou tentar vir pra cá, segura o shift e pra cá, aqui eu também tenho? Talvez, solta um pouquinho, deixa eu olhar aqui, como é que tá, não tem ninguém aqui, tem feira de olho, cara. Vamos ver como é que eles vão trabalhar aqui, atenção. Ok, vem pra cá, estão deslocando, vem pra cá, cara. Shift pra cá, nossa, será que eu vou pegar esses caras, velho? Fim muitas, muitas voltas, né? Eu vou lá embaixo pra voltar e tal, não vou conseguir pegar eles não, cara. Como é que tá aqui? Tá ok, é. Com certeza eu vou conseguir pegar eles, ok? Ok. Tá, tem que saber se os soldados estão bem abastecidos, cara. Eu devo idealizar um plano que assegure que os soldados estejam sempre com os suprimentos que necessitem campo. Então, se estamos em 891 antes de Cristo, tá? E o cara, Nilce, ele está pensando em suprimentos, porque no Rest of Iron, a gente não pode pensar também sobre isso. Que isso também é interessante e importante. Ok. A gente pode organizar, ok, dentro de uns dias eu vou ganhar exército bem abastecido, uns 5 anos. Experiência de exército base 100. Isso aqui é interessante, cara. Mas eu vou ganhar o quê? Exército carente de provisões. Mas por que eu vou ganhar isso aqui? Se eu organizar uma rede de comerciantes, né? Pode acumular... E posso perder 50 aqui, cara. Acumular provisões em minha fortaleza. Aqui vai dar pra gente... Ah, eu tenho 60% de não ganhar, né? Isso aí. E aqui eu tenho quanto? Eu vou ganhar exército bem abastecido. Que dá o quê pra gente? Capacidade 100, cara. Meus soldados podem buscar suas próprias provisões. Quer dizer, o cara vai ficar meio... Olha a cabeça do cara aqui. Vai ficar meio... O estresse vai subir. Vamos pagar 50, então, cara? Paga 50, então, aí. Paga 50, então, aí. Vamos ver aqui. 16% desse negócio aqui, velho. Eu tenho que mastigar esses soldados... Esses... Esses caras dele, velho. Será que eu vou pegar esses caras, velho? Acho que sim. Não, não consegui pegar, não. Tá, acho que eles vão pra cá, cara. Vamos lá. Vamos seguir pra cá também. Vamos seguir pra cá também. Ó, já tá falando que é positividade da gente, ó. Tá vendo? Provavelmente a gente ganha esse aqui, velho. Vamos lá. 14 minutos, cara. Eu não gosto... Bota o nível 4 aqui. Rapidez 4 aqui. Não posso ficar com esse vídeo muito longo assim, não. Que tem que fazer vídeo mais curtinho. Porque você gosta. Você não quer ficar o tempo todo olhando... É, a gente fala besteira. Né? Olha lá, 19%. Atenção. Vou pegar os caras aqui. Aqui eu pego eles. Sim. Mas aqui pende uma balança, né, cara? Então se eu fizer assim... Não. É, vamos tentar fazer assim. Tentar vir aqui. Pra ver se a gente pega eles. Só que... 2.000 por 3.400, cara. Vou atrás, vou atrás, velho. Vamos lá, vamos arriscar, velho. Aqui já acabou o assédio? Ok. Foi pra 56%. O que é que eu faço com esse cara aqui? Clico aqui, ó. E vejo que aqui tá em vermelho. Pra eu fazer a mesma coisa. Aqui. Então, aqui tá em vermelho. Vou pegar o barquinho. Vou vir pra cá, cara. Exatamente nessa baroninha aqui, cara. E aproveitar que eles estão com outras guerras, né? Se eu não me engano, né, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Acredito que eles estejam em outras guerras. Exatamente. Uma guerra que ele tá perdendo, que é da gente. Uma guerra que ele tá ganhando. Que é do sacro império romano. Eles tão maluco, cara. Tá maluco. Vai bater de frente com esses caras, velho? Pelo amor... Ó, pegamos os caras aqui. Beleza. Pegamos os caras aqui, cara. Vamos lá. Ó, já tamo ganhando, já. Que ótimo, velho. Que ótimo. Isso vai dar pra gente mais ponto. Mais ponto, cara. Os dados... Beleza, vitória. Vamos ver pra onde ele vai. Foi pra 58%, cara. Ainda não terminou ainda. Ok, tá indo pra cá. Vamos tentar pegar eles de novo. Consegue pegar? Não, né? Pelo menos a gente parou. De onde é que eles vão? Acho que eles vão pra cá, velho. Com certeza eles vão pra cá. Vai ficar nesse joguinho, cara. Vai pro lado, vai pro outro. Vai pro lado, vai pro outro. Então aqui estamos em pleno mar aqui. Aproveitamos legalmente, cara. Isso daí, ó. O cara tá fazendo o cerco. A gente vai derrubar... Vai ajudar eles, né? Que os caras não fizeram o cerco. Né? Que isso aqui, cara? Nossa, pensei que ia perder meu pessoal. Tá maluco, rapaz. Vou fazer o cerco aqui. Na verdade... É, os caras que estavam fazendo... Roubando, roubando os caras, né? Tá. Vocês estão aonde, velho? Os caras estão aqui. Tá com 87%. Vamos lá. Dá pra ganhar, velho. Com certeza dá pra ganhar, velho. Ok. Ó um ponto, Marcel, aqui. O cara é fantástico, cara. Velocidade naval e eficácia em arma de cerco. Eu queria falar uma coisa pra vocês, cara. Me desculpar. Por isso aqui que eu falei. Falei besteira, tá, gente? O quê? Primeira coisa que eu falei... A primeira besteira que eu falei, cara. Sobre isso daqui, ó. Não é que a gente tá pesquisando isso aqui, tá? Não é que a gente tá pesquisando isso aqui. É que o contato com outras civilizações faz com que essas pesquisas, elas aumentem a velocidade. E não é que eu pesquisando isso aqui vai me dar homens de arma. Porque homens de arma eu já tenho. Quais são os meus homens de arma? Esse daqui, cara, ó. Esse aqui são os homens de arma, tá? E os homens de arma tem um custo de... A gente paga por prestígio, tá? Esses são os homens de arma, entendeu? Aqui já tá liberado. O que é que vai acontecer que vai liberar aqui é... Nos homens de arma vai abrir outra opção que são os onagros. Que são as armas de cerco, tá, gente? As armas de cerco. Então, efetivo e tal, aquela coisa toda. Então, vai liberar pra gente em seis anos dentro dessa range aqui as armas de cerco. Certo? Perfeito? Tá ok agora? Acho que é a primeira coisa. A outra eu esqueci. Foi mal. A outra eu esqueci, velho. Vamos lá. Então, estamos aqui. Já vamos tomar essa cidade aqui. Acho que tomando essa cidade aqui a gente já foi, né? Ó, tá chegando um cara aqui. Um cara só no Farverão, né? Um cara só no Farverão. Então, fica aí. Segura sua onda aí. Vamos ver. Vamos ver. 90%, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. 100% será que fecha aí? 91%, cara. Não fechou 100%. Por quê, cara? Por quê, velho? Eu tenho que ir lá na cidade dos caras? Caramba, velho. Acho que é porque eu não peguei... Não dei um pó no daqueles caras. Vamos lá. Vamos tentar aqui, cara. Esse aqui é o mais importante, cara. Porque ali... E os caras subiram... Sumiram, velho. Os caras simplesmente sumiram aqui, velho. Vamos tentar vir aqui pra dar um espaço, ver se eles saem de algum lugar, né? Ou eles voltaram. Ou não sei o que é que tá acontecendo. Eu sei que os caras sumiram. Os caras que eu preciso pegar, né? Sumiram, velho. Tá, vamos guiar. Vamos estar com esse cara aqui. Vamos ver se a gente encontra pelo menos o exército deles aí, né? Tem um cara que tá roubando ali, mas tem que chegar mais... Bem rápido, né? Pro cara não assaltar tudo. Fazer um cerco aqui agora, velho. Ok, deixa eu ver aqui como é que tá. Cadê os caras? Apareceram? Ainda não, né, velho? Aqui nós estamos fazendo o quê, cara? Nós estamos promovendo a cultura, tá? Em Dublin. Que eu pretendo mudar pra cá. A cultura aqui é a cultura nórdica. Quando isso aqui acabar, tem uma probabilidade de nossa cultura virar irlandesa, que nem essa daqui. Vamos clicar aqui. Olha, cultura irlandesa e cristão insular. Certo? Ok. Cadê os caras? Sumiram, velho. Eu preciso de 6% do cara aqui. Por favor. Tomaram de quê de volta? Ok. Aqui, ó. O assentamento de Irlandês instaurou a administração no porto de Dublin. E as pessoas que estão agora, na tradição agora, são irlandesa. Beleza. A cultura. Os caras tomaram aqui, velho? Como? Será que tem outro exército aqui, cara? Que eles vieram pra cá? Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Exatamente. Irlandesa. Agora a fé. Esse cara aqui tá convertendo a fé do condado, tá, gente? Tem a possibilidade também da fé virar a nosso favor. Vamos lá. Vamos olhar aqui, cara. Porque é preciso olhar com os olhos. 94%, cara. Vamos lá, velho. Como é que tá isso aí? Porque tem 3 anos, né? Como é que é aqui? 17 meses, 18 meses. Olha aí. Passa rápido, velho. Imagina se fosse 5 anos. Ô, desculpe. Se a gente botasse a velocidade 5, velho. Como é que isso não seria, velho, né? Como é que isso não seria, velho? Seria rápido. Ó, os caras tão aqui, ó. Vamos lá. Vamos pra cima deles, velho. Pra cima deles, cara. Exatamente. Vamos fazer 100% logo aqui. 97%, 98%. Tô de olho ali, cara. 98%, 99%. Vamos lá. Vamos pra cima deles, cara. 99%. Atenção. Maioridade. 99%. Controle baixo, cara. Aqui, ó. Rede de contrabando. Onde é, cara? Aqui, ó. Então, nessa cidade aqui, ó. Aqui, ó. Rede de contrabando. Contrabando. Ok. Os contrabadistas estão tendo uma via livre do condado, né, cara? Isso diminui o meu suprimento e o crescimento de obras aí, né? E infraestrutura, cara. Corrupção no condado. Quando um condado tem um controle baixo, né? Seu titular está endividado. Eu não tô endividado. Tem dinheiro lá. Se pode dar uma corrupção com o DAO, né? Codal. Tem os modificadores, né? E tal. Deixa eu ver aqui. Existe. Modificador do condado, exatamente. Então, essa... Modificador com o dado são aqueles que afetam diferentes valores do condado. Perfeito. Eu não tô endividado, cara. Dívida. Se você tá com... Eu tô com dívida, cara. Eu não tenho uma pessoa aqui que eu preciso, né? Eu preciso colocar uma pessoa aqui. Exatamente. Nesse condado aqui. Já que a gente tem 4 de 4, a gente fica 5. Na verdade, eu não tô conseguindo gerir isso aí, cara. Acho que a coisa da equipe precisa melhorar, cara. Isso aí. Mentira. Sou eu. 100%. 100%. Então, não tem mais conversa, não. Tão tão vermelho esses caras aqui. Por que tão vermelho? Chamou mais gente? Chamou, cara. Em cima da hora. Vai correr esse risco? Negativo. 100%. Dá cá o que é meu. Muito obrigado. Exigências. Vamos brigar aqui agora? Acho que não. Tomamos aqui. Monster é nosso. A Irlanda é nossa. Vou pegar vocês. Olha, cara. Eu vou dissolver aqui mesmo, tá? Licenciar todas. Então, dissolvemos a unidade. 23 minutos. Acho que deu certinho. E agora vamos criar, né? O nosso local, velho. Tem pessoal aqui ainda. Sai daqui, velho. Sai daqui. Tem quanto? Ó, 44.0, velho. Tá vendo você? 4.0 de dinheiro, velho. Então, é interessante. Já tem o cara aqui, ó. Isso aqui é interessante porque eu vi uma coisa pra vocês, cara. Aliás, eu vou deixar isso no próximo vídeo. Vou deixar você no próximo vídeo. O porquê disso aqui, tá? Porque isso aqui tem a ver com a nossa fé. Vou deixar no próximo vídeo que eu vou explicar isso pra vocês. Mas vou já criar aqui, ó. Vou criar o reino da Irlanda. Eu tenho que ter 7 de 12 condados. 250. Dá 400 de prestígio pra gente. Agora, agora eu sou o rei. O grande rei, cara. E vou criar um ducado, cara. Desse local aqui. Desse local aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Oster. Tá? Vou criar o ducado de Oster. 125. Vamos lá. Ok. Ficou 97. Perfeito. 97. Vamos fazer mais obras, cara. Mais obras. Ó, 1.100 de... Vamos fazer obras, cara. Obras. Vamos ter opinião? Como assim? Obras. Vamos deixar um legado fantástico, cara. Deixar um legado fantástico. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu faço obras aqui, cara. Eu não sei se eu mantenho minha capital aqui. Ou se eu... Sabe, cara? Se eu simplesmente tiro minha capital daqui. Eu já vou deixar minha capital aqui, cara. Vamos fazer as primeiras obras aqui, velho. Ó. Eu seleciono o local onde eu quero fazer a obra. Onde tem a nossa tribo. Né? Nós vamos quer no pântano. Nós vamos dentro da tribo. Você escolhe o local. E aqui vai abrir. Aqui eu primeiro tenho que abrir a posse. Pra depois abrir esses caras aqui. Dentro da posse você tem muitos edifícios. Então vamos colocar aqui os edifícios. Eu posso colocar, né? Esses caras aqui. São fileiras de... Tipo, é... Acampamento de guerra. Eu quero dinheiro, cara. Mercados. Mercados é interessante. Dois anos pra ser construído, né? Posse. Vai dar 0,4. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos construir isso aqui, cara. Achei que vale a pena. E depois eu faço uma farm aqui. Talvez. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ok. Mercado tá construindo. Tem aqui, ó. As fases até a fase 2. Vira e feira. Ah, tá. Tem o mercado. Tem a vida e feira. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Vou até mostrar aqui a fontinha da gente sendo rei. Tchau.